Olá, Florei! Olá, Brasil! Olá, Mundo! Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um tema que, para mim, a princípio, me parece complicado, mas é interessante, mas como eu sou um eterno aprendiz, estou aqui para aprender hoje, nada melhor do que aprender, com o querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui. Nós vamos falar hoje, nossa, sobre mística, mística intelectual. Você já ouviu falar de mística de uma série de formas, né? O que é a mística? Então, o que é a mística intelectual? Hoje é um assunto, por demais, interessante, importante, vai ser mais alguma coisa que nós vamos aprender. E a partir desse aprendizado que vamos ter nesse tempo de hoje, nós vamos poder, depois, instigados pelo tema, fazer o que a gente sempre provoca realmente, essa ânsia de você buscar mais, por si só, de buscar o seu confrontamento, os seus questionamentos. Isso é bom, sem depender de um instrutor, digamos assim. O instrutor é você, vai atrás, vai atrás da sua informação. Então, hoje eu não vou bater na porta, não. Como é que você está, Jorge? Tudo bem aí? Estou, estou. Tudo cento e tantos por cento, a grego. E aí? Eu estava falando aqui, antes, me permita. Bom, primeiro você se apresenta aqui para as pessoas. Meu nome é Jorge Antônio Ouro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ubiose, e estou, novamente, muito feliz por estar aqui conversando, grego. Muito obrigado pelo convite. É, eu também fico ansioso aí, né? Essa semana, essa semana aqui, nós estávamos vendo e falei, como é que nós vamos, como é que nós vamos, como é que nós vamos desenvolver essa conversa? É sempre aquela curiosidade, porque quando a gente abre o programa, a coisa flui, né? Então, antes da gente dar sequência, antes da gente começar a falar, eu quero acessar aqui no computador, para passar o que eu mandei por mala direta, né? Que assim, ao menos, a gente tem uma direção. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Tem que me aproximar por causa do óculos, né? A idade faz parte, né? Eu vou só arrumar a internet enquanto você lê, tá? Então vai, vai lá que eu vou pegar aqui os meus rascunhos aqui. Pronto, enquanto eu leio aqui, está aqui, achei. O termo grego mystikos, etimologicamente, significa o que concerne aos mistérios. A primeira característica da mística intelectual que podemos destacar é o fato dessa experiência ser uma contemplação da totalidade do mundo inteligível. Olha só o que nós vamos conversar hoje. Na união mística e intelectual, o inteligível é percebido como totalidade indistinta, já que todas as formas estão presentes no intelecto como possibilidades eternas do ser. Está parecendo complicado. A alma chega até a experiência mística do intelecto, contemplando o mundo inteligível. Então é isso que eu vou passar a palavra para o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Oro, que apesar de não ser o termo mystikos ser grego, o resto que eu li aqui, para mim, foi grego. É grego, é grego. Para mim, você está vindo, né? Para mim foi grego, porque... É grego literalmente. Olha, rapaz, o negócio aqui. Não, é interessante. E eu gosto disso, assim, porque... E o grego clássico, né? Porque o grego clássico dos meus pais. O grego arcaico. Isso, quando os meus pais não queriam que eu... Vim da Grécia, né? Só sabia falar grego, com três anos de idade. Em casa ali, a gente só falava grego. Meu pai falava americano e grego também, né? E português, porque ele tinha vivido um tempo no Brasil. Mas aí, quando meus pais não queriam que eu entendesse o que eles estavam falando, eles falavam o grego clássico. E aí eu ficava boiando. Então é que nem hoje, essa abertura desse tema que nós falamos. O grego clássico deriva do grego arcaico, né? Que daí ele se aproxima do protoíno europeu, né? Exatamente. E o protoíno europeu é a vergôntia, né? De onde saem todos, assim, inclusive o hieroglifo, o sânsito, todo mundo sai da linha. O topo da pirâmide, né? Aham, é. Então, Jorge, vamos começar pela mística. E sempre que a gente sempre falou aqui, a gente, nesses últimos anos, assim, a gente não vem falando isso aqui, né? A gente sempre usou o ouvido inteligente, sempre falou que o ouvido inteligente servia para desmistificar e desmitificar, né? E vamos falar um pouquinho, o que é a mística? Mística, etimologicamente, nós lemos aqui agora... Você acabou de ler do ponto de vista etimológico, né? Então, o misticós é só aquilo que é relativo aos mistérios, né? Inclusive, o termo místico era usado para se referir aos iniciados nos mistérios gregos, né? Órticos, Leus e todos os mistérios de maneira geral. Então, se usava o termo místico, né? Hoje, é que daí há quase que uma degradação no uso desse termo, aí, assim, qualquer coisa que seja diferente do racional, né? Ou do trivial, e quando alguém quer desqualificar, fala isso aí é misticismo, né? Então, desqualificar um conhecimento é que não está dentro do contrato social, né? Mas a mística, a gente pode dizer que a mística em si, ela é a suprema experiência. Sempre quando a gente vai conversar, a gente diz que vai desmitificar e desmistificar, mas é porque a mística, isso... Por isso é muito interessante essa conversa que a gente está tendo, porque a mística é como se ela tivesse nove graduações, né? E aquilo que se procura desmistificar é aquela mitificação, é aquela mítica instintiva ou emocional, que não leva a nada a não ser a dependência, né? Então, por isso que a gente sempre procurou, ao longo desses anos, desmistificar. Para quê? Para que as pessoas saiam de um estado de místico devocional, caminhem para um estado de místico intelectual, para daí, então, compreender o que é a verdadeira mística, que é a mística contemplativa, né? E que não tem nada a ver com a religião. E o importante, o que a gente vem fazendo aqui, que é bom a gente frisar, é que não adianta você tentar desmistificar sem explicar o que você está desmistificando. Aí é místico intelectual. Ah, então é isso. Isso. Porque o místico devocional, o místico instintivo, ele ama porque deseja. O místico devocional, ele ama porque ama. E o místico intelectual ama porque compreende, ama porque sabe. Esse é o verdadeiro amor. Então, essa é a verdadeira mística, e a mística intelectual é a fronteira para a mística contemplativa, que daí sim, aí é a integração. Entendi. O ser humano, ele tem três estados de consciência possíveis, né? O que inerente ao corpo e aos instintos seria o estado de consciência instintiva, né? Eu vou diminuir a luz aí, Jorge. Sim, eu espero você voltar. Agora melhorou. Então, o ser humano, ele tem três estados possíveis. O ser humano... Agora melhorou, viu, Greco? Sim. O ser humano tem três estados possíveis, né? de consciência. Aquela consciência inerente ao físico e ao vital, que a gente poderia chamar de consciência instintiva, né? Ele tem aquela consciência que deve se desenvolver relativo à alma, à emoção e aos conhecimentos. E aí, isso a gente podia chamar de consciência anímica. E tem aquela consciência que daí está ligada aos princípios superiores do ser humano, que daí seria consciência espiritual. Então, três consciências. Espiritual, anímica e instintiva. Todos somos assim, né? Peraí, peraí, peraí. Eu acho isso importante. Isso tem que ser... Eu nunca tinha ouvido falar. Isso não significa nada. Porque eu já ouvi falar um monte de coisa. Já não. Mas consciência... Consciência anímica. Que interessante isso. Como é que é isso? Consciência anímica. Como é que uma consciência pode ser anímica? É interessante isso. Porque eu... É porque... Eu, usado o meu animismo, isso eu sei. Eu consigo compreender o meu animismo, né? Agora, a consciência anímica... Vamos mexer um pouquinho mais nisso aí. E assim, eu fiz isso aí um pouquinho mais. Então, sim. É porque o anímico vem de ânima, que é a alma, né? Sim. Então, a consciência anímica é aquela que é inerente ao estado em que a tua alma se encontra. A consciência em si, ela não é um ponto, um local. A consciência é um estado de matéria, né? Tá. Quando você vai se expressar, vai agir, ou você como ente, daí você que define de que forma que o teu ente vai agir, de que forma que o grego vai agir. Quem manda naquela forma como o grego interage com o mundo que o cerca? Ou são os instintos e as necessidades físicas, ou então são as emoções e o conhecimento, e aí é uma consciência anímica, ou então é aquela coisa que de superior existe em você, que é o teu eu superior, que não seria a consciência espiritual. Então, quem manda? Todo o trabalho de evolução, ele consiste em fazer com que essas três consciências, elas se unifiquem. Ah, elas podem coexistir. Elas podem coexistir. O coexistir significa unificar, porque implica em estado de matéria, mudança de matéria. Então, quando a consciência anímica, quando a alma tem a mesma consciência que o teu eu superior, ou a mente concreta se fundiu com a mente abstrata, ou que nome se queira dar, significa o seguinte, que a tua consciência anímica, ela é símile da tua consciência espiritual. Por quê? Porque senão não teria como interpenetrar. Quando, então, daí essa consciência anímica, essa tua alma, ela está de tal forma entrelaçada com a tua mente abstrata, com a tua compreensão no universo, que ela cria um processo harmônico e de coesão, aí há um entrelaçamento com o corpo prânico ou vital, se quiser chamar, não é? E com o corpo físico. Então, daí você tem uma unidade, daí você tem um ser unificado, um Cristus, ou um Crestus, ou um Duígia, ou um duas vezes nascido. Então, a consciência é o estado em que a matéria que me forma se encontra, porque, de acordo com esse estado, então tem um fluxo do mundo respectivo. Então, todos nós temos três possibilidades de consciência, três maneiras de nortear a nossa vida. Então, uma maneira superior, como se fosse uma maneira divina, uma maneira humana, e uma maneira instintiva, não vou dizer animal, vamos dizer assim, uma maneira instintiva. Então, superior, humana e instintiva. E dentro dessas três possibilidades de se levar à vida e de se interagir com o universo, compreender o processo como um todo, ainda há três subdivisões. E isso é que compõe a base de uma ciência que se expressa no que é chamado de nove sessões da eubiose. Como? Repetei? Nove sessões da eubiose. Olha, nunca ouvi falar também. Sim. É o âmago, é como se fosse o âmago da didática de iniciação da eubiose, através do que se chama nove sessões. Considera três consciências, e aí dentro de cada um desses planos, então, eu tenho vontade, que é inerente à consciência superior, eu tenho a inteligência, que é inerente à consciência anímica ou à parte humana, e eu tenho a emoção. E aí emoção seria inerente ligada à parte instintiva. E aí dentro da vontade, da inteligência e da emoção, então, aplica essas três divisões de consciência. Então, você tem uma supra-vontade ligada à parte divina em você, você tem uma auto-vontade ligada à parte humana em você, você tem uma infra-vontade ligada à parte instintiva em você. Aí você tem a inteligência, você tem uma supra-inteligência ligada à parte divina em você, você tem uma auto-inteligência ligada à parte humana em você, e uma infra-inteligência ou inteligência instintiva ligada àquelas consciências que te mantêm vivo. O coração funcionando, o fígado, o baço, o intestino, o pâncreas, o tiroides, todo mundo tem uma inteligência instintiva. E aí a terceira parte seria a emoção, a supra-emoção, que é aquela emoção, a mística contemplativa. Você tem uma emoção intermediária, seria a auto-emoção, seria equivalente à mística intelectual, e você teria uma infra-emoção, que a gente pode qualificar a infra-emoção como uma mística devocional. Então, aí, essa divisão desses três mundos em três forças, e aí a vontade, inteligência e emoção, com outros, são como aspectos ordenadores do próprio processo existencial. Então, quando a gente fala, a gente tem que dar embate à mística devocional. É para que daí a vida não seja norteada somente por aqueles instintos, não seja norteada somente por aquelas emoções mais densas, onde te leva a você acreditar ou seguir alguma coisa, ou alguém, ou o que seja, ou uma religião, não importa o que você siga, mas você segue sem ter noção do que está acontecendo. Você está falando de instinto, Jorge, só para não perder aqui. O instinto é inerente a todos os reinos ou não? É um atributo de todos os reinos? Ah, boa pergunta. Ah, boa pergunta. Pode-se dizer que sim. Quer saber por quê? Sim, claro. Porque, por exemplo, o corpo do ser humano, então ele é resultado de todas as outras evoluções que nos antecederam. O sistema ósseo é resultado do sistema mineral, o sistema, por exemplo, neurovegetativo é resultante do sistema vegetal, o sistema sanguíneo é resultante do sistema animal. Então, todas as inteligências que nos antecederam, o supra-sumo de todas as inteligências que nos antecederam, a gente falou agora um pouquinho em instinto, inteligência instintiva, emoção instintiva, vontade instintiva, essas forças agem no ser humano para fazer com que? Por exemplo, a gente está conversando, você está respirando, o teu coração está batendo, o teu pígado está funcionando, pâncreas, baço, intestino, a troca gasosa nos alvéolos pulmonares, você está inspirando e o prana está se separando e o prana solar e o prana lunar e está andando por todo o sistema circulatório e o sistema nervoso, então, isso tudo está funcionando independente da gente ter que pensar assim, puxa, prana, se move, puxa, fígado, funcione, puxa, tireoide, funcione, puxa, pineal, pegue as sete sessões que você recebe e derrame em todos os cháculos para dele, você não tem que pensar nada disso, você não tem que comandar, por quê? Porque são inteligências instintivas, então, nesse aspecto, dá para dizer que todos os reinos possuem instinto, o que muda é a graduação em que esse instinto é exteriorizado, por assim, você vai ameaçar uma árvore, como a árvore ela não é um indivíduo, ela é um ente, ela é um conjunto, a reação à ameaça ela tem que ser sentida pelo conjunto e expressa pelo conjunto, então, quando você vai ferir uma árvore, ela em si não vai se defender, o conjunto de símilis com os quais ela está entrelaçada e mesmo os não símilis, mas também entrelaçada, no caso de uma floresta, é que daí reage e direciona a vitalidade, direciona a seiva para proteger aquele ente que está sendo atacado, isso é uma reação instintiva, é uma inteligência instintiva, só que ela é mais demorada, o mineral é a mesma coisa, reage da mesma forma, da mesma forma, o animal reage mais rapidamente e o ser humano mais rapidamente ainda, porque ele tem condição de agir por instinto, compreender a ação por instinto, reagir ao instinto, complementar ou mudar o protocolo de ação do instinto, então, na medida em que o ser humano sai da pedra e caminha em direção ao fogo, ao fogo simbólico, não ao fogo físico, ao fogo simbólico, então, aí, a velocidade de reação e a interação com o meio tendem a mudar, então, sim, todos os entes materiais vivos que existem no nosso momento evolucional têm instintos. futuramente nós vamos ser seres flogísticos, o flogístico também vai ter a sua parte instintiva? Sim, só que daí o conceito de instinto que hoje existe, ele também tende a mudar, porque, assim, hoje a inteligência instintiva faz com que funcione a tiroide, ou faz com que funcione a pineal, só que tiroide e pineal no futuro vão ser órgão dos sentidos, assim como a nariz, boca, ouvido, olhos, porque muda completamente, então a inteligência que os move também evolui, porque o instinto em si é uma inteligência, o que muda é essa inteligência que em mim funciona de uma maneira no sistema neurovegetativo, no vegetal de onde ela é a origem, ela funciona de uma maneira primária, porque o sumo dessa inteligência instintiva está projetado no ser humano, o resultado, e as graduações anteriores ainda animam os reinos anteriores, na medida em que toda evolução se processa, inclusive o ser humano com ação retroativa, aí a própria inteligência do reino, o próprio instinto ou a inteligência que você chama do reino mineral muda, a própria inteligência extinto do reino vegetal muda, a própria inteligência extinto do reino animal muda também, porque são estados de consciência, estados de matéria. É interessante você estar falando disso, porque a gente sente muitas vezes, com a palavra que a gente não usa faz tempo, inveja, e a gente vê certos animais, vamos dizer, que eles têm um instinto que é invejável, a gente não consegue perceber aquela similaridade em nós, é fantástico o instinto animal, todo mundo fala o instinto animal, quando a gente fala o instinto animal, a gente fala no lado pejorativo, no lado irracional, mas o instinto do animal é muito mais evidente que o instinto humano, é interessante isso. Mas é porque todos... Desculpa, Greg. Não, não, eu estou falando que esse esclarecimento é importantíssimo para a gente entender a mística intelectual, para quem está pensando que a gente está saindo do mundo, nada disso. Não, isso tudo é mística, que a gente está comentando, até porque cada um ser tem em si todos os deuses do universo e todos os demônios do universo. Com certeza. Essa graduação de o que está interno e o que está externo é que define, por exemplo, o animal selvagem tem instinto, o ser humano tem o mesmo instinto predador, o mesmo instinto predador, a diferença que daí no animal quem manda nele é o sistema neurovegetativo, então aquele sistema instintivo é senhor, a razão dele é a razão instintiva, no ser humano a razão dele é a razão intelectiva, e então a razão intelectiva ela consegue fazer o que? Refrear o instinto primário. Entendo. Essa que é a diferença. Agora, com relação aos cinco sentidos, lógico, você pega o olfato de um animal, a visão de um animal, ela é superior ao olfato para a audição. Mas é porque vamos imaginar um V, não é, Grego? Então, no sentido de descida, eu tenho aqui o olfato desenvolvido. Conforme foi avançando e evolução e a gente se projeta na matéria e aí surge o ser humano, o olfato deixa de ser tão desenvolvido como porque a consciência saiu do neurovegetativo e veio para o sistema cérebro-espinhal e daí, então, agora a gente tem um olfato que está em processo de aprendizado a um novo momento e a gente, então, agora é parte para a curva ascendente onde o olfato vai ficar na mesma altura que estava antes o olfato, só que antes era o olfato instintivo, agora passa a ser o olfato intelectivo. Entendo. infinitamente superior, a visão, você tem a visão da águia, a visão da coruja, a audição do morcego, por que é tão superior ao ser humano? É tão superior ao ser humano no meio físico, por quê? Porque é do sistema neurovegetativo, o ser humano está desenvolvendo a visão intelectiva e a visão espiritual, o ser humano está desenvolvendo a audição intelectiva e a audição espiritual, então é pegar esse sentido que antes era instintivo, transformar esse sentido em intelectivo e depois em abstrato ou superior, esse que é o processo, então, e nesse processo de desílio e subida, então, todas as consciências que daí, assim, como que a águia vê tão longe? Porque ela não está vendo fisicamente, ela está vendo etéricamente. Lógico, todo animal tem visão etérica. Como é que é essa visão etérica? A gente tem que ter uma ideia, pelo menos, do que seja isso, não é? Não, é assim, porque quando eu vou ver fisicamente, eu vejo a coisa em si, eu vejo aquilo no qual a luz reflete. Sim, sim, sim. Quando o animal vai ver, quando a águia vai ver sua presa cinco quilômetros distantes, não sei quantos quilômetros, não é que ela está vendo a presa, não está vendo a lebre num campo nevado, se tudo é branco, não, ela está vendo o que da lebre emana, ela está vendo o corpo vital da lebre, então, é a visão, a visão instintiva, a visão vital, vendo o corpo instintivo, o corpo vital, aí não importa se está nublado, se está na neve, se está na mata, ou a raposa está caçando, e aí ela vai ouvir, ou perceber a respiração da presa que está no túnel que ela cavou, não, não está ouvindo a respiração, ela está ouvindo a vibração que emana do corpo vital da presa, a coruja, de noite, como é que a coruja vai ver se daí não está reflindo, é porque ela está vendo o que, percebe a diferença, então, toda essa coisa que antes era invisível ao sol, ela se projeta ao sol, literalmente e esotéricamente, e aí o ser humano está aprendendo a conviver com esses poderes, essas características, a luz do sol dando a essas inteligências, a necessária evolução para que acompanhe esse processo que também muda a matéria como um todo. Como nós temos, você já cansou de explicar dentro do meio inteligente, e nós temos todos os reinos dentro da gente, hoje nós somos hominais, temos todos os reinos aqui dentro. Por que, você acabou de dizer que é visto de uma forma, age de uma forma diferente, por que nós não temos essa facilidade, essa capacidade de ter essa visão da águia que você fala, dos animais? Mas é por isso. A gente devia, isso aí devia passar para o nosso reino como uma coisa natural, como uma... Por que a gente tem que desenvolver isso? Como é que é isso? A pergunta é muito boa, Grego, porque assim, você sabe que daí a chave para a compreensão mística de todos os mundos, todos os reinos, a tua visão, a tua imagem está bem desfocada. Desfocada? É, não sei se a tua internet está ruim. Mas então, a chave para a compreensão e para o domínio místico é de todos os reinos, então, o reino físico, o mundo físico e o mundo vital, o mundo astral e o mundo mental e o mundo abstrato, é aquilo que forma o ser humano. Então, qual é que é a chave para o ser humano conseguir exercer com plenitude todas as suas funções no corpo mental? é ele desenvolver o corpo mental de tal maneira que daí ele consiga então ter a visão mental, a audição mental, o olfato mental, aí você vai ver, porque hoje a gente é formado por sete corpos, sete partes, essas é dividido em três, que daí seria espírito, alma e corpo, mas a gente ignora a forma como nós somos compostos, formados, engenrados e nós vivemos em um único plano que é o plano físico, toda a nossa vida ela está focada só no nosso dia a dia material, é como se a gente fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, onde a gente pensa que nós somos só a ponta que toca o solo. Por que, Jorge? Bom, o desejar ter uma faculdade, uma habilidade de um reino anterior seria como você desejar ter o estado de consciência que você tinha quando tinha 15 anos. Sabe? É um retrocesso evolucional. Por quê? Então, tem o processo de descida e subida, descida da consciência na matéria e subida da consciência em direção à suprema compreensão. No processo de descida, então, os reinos tinham instinto. Então, você pega assim o reino animal, então, tem o fato do cachorro, a visão da águia, a audição do morcego, essas coisas assim, né? E na medida em que isso daí a consciência ela avança para a matéria, isso então passa a ser como se fosse uma coisa secundária, uma característica secundária, alguma coisa a ser superada. Por quê? Porque o certo é, nesse processo de ascensão, de subida do ser humano para uma consciência plena, aquela característica que era a visão etérica que a gente falou, assim, a águia quando ela vê a presa, ela não vê o corpo da presa, ela vê o que da presa emana. Achei incrível isso. É, então, significa que a visão dos animais ainda é no plano etérico, né? Por quê? Porque o máximo de consciência deles é o sistema neurovegetativo e no ser humano é o cérebro espinhal. Então, essas funções que daí antes eram desenvolvidas unicamente para o sistema, para o plano etérico, agora tem que ser desenvolvida para o plano emocional e para o plano mental, né? E até essa questão da mística é um exemplo, né? Então, você passa de uma devoção ou de uma emoção instintiva e passa para uma emoção controlada, uma emoção razoável, até se chegar numa emoção superior, uma emoção divina, uma super emoção. Então, quer dizer, olha que interessante isso que você está falando, o que é a princípio, o que é para mim parece que é um retrocesso, né? Quer dizer, eu não tenho habilidade da águia, por exemplo, que você está querendo dizer. É o contrário, é uma grande evolução, é. Parece que não tem nexo, né? Isso aí, né? Você sabe quem tinha todas as características que tem os animais hoje de ver no mundo etérico e agir no mundo etérico, se comunicar? Os seres que antecederam a Atlântida. Nossa! Antecederam a Atlântida? Antecederam? Lemúria, Lemúria, não, depois de já antropomorfizado, antecederam. Aí, era uma boca, uma narina, um olho, né? E o olho, ele era inútil para a atmosfera da maneira como ele era e a visão era etérica. Então, assim, era exatamente como os animais funcionam hoje. Que interessante. Então, você desejar, a pessoa diz assim, o que você deseja? Poxa, eu desejo ter a visão da águia. Poxa, no passado, eu não desejo isso. Eu desejo ter o faro dos animais, dos cachorros, né? Eu não desejo isso, isso é um retrocesso, né? Eu desejo ter a audição do morcego. Não, eu não desejo isso, não. Desejo ter, né? A racionalidade de um ser humano. É o maior desejo. Sabe que, ó, só vou fazer uma ilustração para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu tenho amigos, como você deve ter também, amigos que têm poderes desenvolvidos, né? Ou habilidades desenvolvidas, que têm sensibilidade, que têm clarividência, clare audiência e mais uma série de coisas. E essas pessoas dizem que não é nada legal, não é nada legal você ter a sensibilidade, vamos dizer, ou a capacidade de acessar certas coisas, Que isso você falou, é uma analogia que você fez aqui, né? Às vezes, o que você pensa que é legal, na hora do vamos ver, não tem nada de legal, né? Até porque se a pessoa, se ela sente, se ela tem medo de alguma coisa, nossa, então o fato dela não poder ver o astral é um presente dos deuses, porque ela não sobreviveria de medo, não que aquilo fosse prejudicado, mas de medo, por quê? Porque tem todas as formas que existem na cabeça de todos os seres humanos, todos os ódios, amores, desamores, antipatias, dores, memórias, tudo está ali, né? você sabe que o Mário Rossi de Luna, né? Sim, um sábio, né? E o Rossi de Luna, ele tinha o poder de ver, né? Tudo, não só ver no astral, como parte de elementar, essas coisas assim que não vem o caso, né? E aí, uma vez, em uma correspondência dele, ele disse, a capacidade de ver o que eu não quero é a minha maior desdita, maldição, é a minha maior desdita. Eu já ouvi isso... E sabe por quê? Desculpa, Guilherme. Não, só dizendo que eu já ouvi isso da boca de um amigo, que ele daria tudo para não ter esse poder. E sabe por quê? É exatamente sabe por quê, porque daí eu tenho que ter a visão da águia, mas não no planetérico, né? Eu tenho que ter a visão da águia, né? Não na parte mais densa do astróquio, que daí, assim, onde todo mundo vai e faz os seus passeios à vontade. Não, eu tenho que desenvolver a visão, a audição, a olfação, a gostação, o tato, no plano mental, né? Assim, no plano abstrato. Então, aí, essas características, essas características, elas passam a funcionar em todos os planos. Lembra, eu falei agora há pouquinho que a chave mística para o controle de todos os planos é o corpo, eu respeitei o corpo do ser humano, então, o corpo vital, né? Ou prânico, o corpo astral ou emocional, o corpo mental concreto ou o corpo da racionalidade. Então, quando você tem controle sobre esse processo, você se assenhora e você exerce, né? E usa os cinco sentidos, não só no plano físico, mas não é que daí você vai ter um poder para isso, não, porque, assim, quando a gente fala em visão, é assim, não, quando eu falo em visão, eu quero ver. Só que é o seguinte, a visão astral, né? Ela não tem o olho físico, é um símile astral que funciona de maneira diferente. A visão mental não tem um globo ocular para você ver no plano mental, não. É uma visão que funciona baseada em manas. Então, o compreender esses conceitos é que daí, e é muito a propósito isso que você falou, essa produção que você fez, porque ela permite que daí se elimine um dos grandes geradores de karma para a humanidade. E sabe qual é? Aquilo onde daí a pessoa radicada no seu místico devocionalismo, ela vai e pede a um Deus que ela não compreende coisas que não lhe competem. Perfeito. O pedido, o desejar coisas que não lhe competem, independente do que seja, sabe? É o grande gerador de questões a resolver, ou karma, se assim a gente preferir. Por quê? Porque o que é engendrado, o que é pensado, o que é sentido, o que é pedido, o que é falado... é criado. Lógico. E essa criação, ela vai procurar quem não encontrou destino, endereço inexistente. Por quê? Porque a pessoa mandou a pergunta para um Deus que ela desconhece. Volta para a pessoa e ela vai ter que alimentar o seu próprio desejo. E esse desejo vai desde os sonhos loucos que se tem quando você pensa assim, vou ganhar na loteria, não sei o que tal, até os relacionamentos, os desejos, os desamores. tudo isso tem um custo. Não tem a dúvida. E geralmente, quando a gente fala assim, bom, geralmente isso é devido à condição ou ao plano em que cada um de nós situa a sua própria consciência. É como se a consciência fosse o dínamo gerador. No plano em que eu coloco a consciência, ali eu gero com mais intensidade. E aí eu posso gerar ou como uma massa de instintos ou como uma massa de emoções ou como uma massa de racionalidade ou como uma massa de abstração, intuição, que eu competiria. Mas assim, então, para ficar bem claro, então, a emoção, ela existe, então, a supraemoção, que é aquela emoção da contemplação, a emoção da abstração, da intuição. Existe a autoemoção, que é a emoção da racionalidade, né? E existe a infraemoção, que é a emoção instintiva. quando você vai falar assim, não, é um místico devocional, significa o seguinte, que daí, então, você está aplicando os seus processos de mistérios, né? Há uma devoção que você não compreende quem é, quem é um místico devocional, aquele fervoroso, né, praticante da religião dele. E compreende, não tem o código de linguagem para com aquele deus, vive de pedir favores para aquele seu deus, vive de pedir vinganças para aquele seu deus, então, quando tem um inimigo e quer que o deus dele se vingue daquele que ele não gosta, né? Então, o foco de vida, né, é uma, uma, assim, uma emoção mistificada, potencializada, sem um pingo de razoabilidade. Quando, então, isso seria a emoção instintiva, quando, então, você está num estágio de autoemoção, o que seria inerente ao quarto momento evolucional, né, onde você teria uma emoção aplicada à razoabilidade, então, se começa a desenvolver o que seria o processo de mística intelectualizada. Mística intelectualizada não é você endeusar a ciência, não, é você compreender aquilo que você faz, não importa o que seja, aí sim, ah, eu acredito em duende, não tem problema, faz o que você quiser da tua vida, né, agora, há uma diferença entre você se ajoelhar para o duende, mística devocional, você ser um místico intelectualizado, onde você compreende todo o processo, como é que funcionam os elementais, como é que se alimenta, que nome tem, de onde vem, qual é o código de linguagem, você compreende tudo, então, isso seria um místico intelectualizado, um místico intelectual, compreendendo o mistério racionalmente, e o passo seguinte, onde, então, seria a mística suprema, que daí é a compreensão do processo mesmo, daí você não só entende, não só compreende, como você comanda. aí é que está, é a questão, aquela questão, sim, que o professor Henrique José de Souza, é fundador do Estado Brasileiro de Eobiose, então, ele fala que nós temos que reconstruir a cultura, o caráter, a nação, tudo, para quê? Para que daí o cérebro se transmude ao lado do coração, o cérebro se transmude ao lado do coração, então, os dois têm que mudar para que seja colocada em prática uma coisa que é muito usual, muito comentada, muito conhecida, que chama doutrina do olho e doutrina do coração, que é o equilíbrio, assim, então, você ser um místico devocional, não tem problema nenhum, é ótimo, é melhor do que você ser um ateu, ou você ser um ignorante, no sentido de desconhecer, é ótimo que eu seja um místico devocional, como um caminho para você chegar a ser um místico intelectual, como um caminho para você chegar a ser um místico sátrico, com a mente iluminada, agora, não você estacionar na mística devocional, e aí, pegar aquele conhecimento que te é dado por lei, e usar como se fosse uma religião, ou você pratica uma religião qualquer, e aí você acredita tanto, tanto, tanto naquilo que você não conhece absolutamente nada, ou assim, fala uma frase em hebraico, repete essa frase, porque essa frase aqui é mágica, e está tudo bem, é o que mais faz, não, todas as religiões fazem, tudo, claro, aí a pessoa vai e repete, 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 qual é que é o resultado, zero, qual é que é a frase, e não sabe o que está fazendo, místico devocional, e aí, qual que seria o correto, então, você compreender a palavra que você está falando, você vê a origem dessa palavra, compreender o idioma, compreender a pronúncia absolutamente perfectus, perfecta, o gênio dela, lógico, aí então, sim, aí você se assenhora daquilo, e aí você não é místico devocional, não é místico intelectual, você é o que? Místico, aí você está acima disso, mas você deu, você deu agora há pouco, sensacional, esse programa está muito bom pelo seguinte, porque nós já falamos sobre consciência, fizemos um programa ao longo desses anos aqui, onde falamos sobre consciência, mas nós nunca, você nunca havia falado sobre as três consciências que você falou hoje, importantíssimo isso, importantíssimo e imprescindível. Uma analogia, até que a gente conversou nessa semana sobre um determinado assunto, e daí também eu falei isso, que daí eu não tinha trazido, uma analogia dos três tipos de consciência que o ser humano tem, todo ser humano grego, não importa se daí é o aborígene da Austrália, se é o recém-civilizado, se é o livre docente em física nuclear, não importa qual é o estofo acadêmico, não importa qual é o volume de cultura que tenha, não importa qual é que é a visão social, todos indistintamente têm três níveis de consciência, todos indistintamente, porque são três dos portos de cada um, e equivalente, você sabe o que, Grego? Consciência física é o estado de vigília, consciência anímica é o sonho, consciência anímica, melhor ainda agora, você está ilustrando mais ainda, muito bom. Consciência anímica, sonho, consciência superior, é o sono sem sonho, e como as pessoas não controlam as consciências, então você tenta controlar a consciência em estado de vigília, mas aí briga aqui, aprende ali, odeia ali, antipatiza lá, ama aqui, espera aqui, deseja ali, fala tal, então a gente não consegue dar conta de controlar a consciência em estado de vigília, quando vai para o segundo nível de consciência, que é a consciência anímica, que é o sonho, o que acontece? A gente apanha de todo jeito no sonho, porque o sonho é o mais doido possível, todo mundo queria ter um sonho idílico, estudar no sonho, encontrar os amigos, ir nos templos, no sonho, que nada, foge do bicho aqui, foge do bicho ali, cai da montanha, cai para não sei o que e tal, por quê? Porque não tem controle da sua consciência, nem sequer anímica, e o sono sem sonho, que é a terceira consciência, é quando eu repouso na minha casa, eu estou uno com o universo, e o que eu trago de memória do sono sem sonho? Zero, por quê? Porque eu não controlo a minha consciência superior, quando o ser humano passar a controlar a sua consciência superior, a sua consciência anímica em estado de vigília, então daí, todas as noites ele vai dormir e vai sonhar e vai estudar no lugar onde ele quer, e depois que termina a atividade anímica, que é segundo estado de consciência, daí ele vai e tem aquela contemplação, o nirvana, o samadhi, o que seja, a cada noite dormida sem sonho e acorda como tendo conversado à noite com a sua própria divindade. Acorda bem, acorda refeito fisicamente, digamos assim? Você contempla o sol a cada noite. Maravilha. E aí, então, novamente, a questão é onde eu foco a minha consciência e se eu estaciono ou não. Então, a gente não pode julgar e falar assim, poxa, mas aquele dali é um místico devocional, o cara podia ser um odiador profissional, aí saiu daquele estado de agressividade, não dá nem para se chamar agressividade animal, porque o animal não é agressivo, o animal tem instinto, então, de uma agressividade inexplicável e foi seguir uma religião qualquer. Ótimo, pelo menos se transformou num místico devocional, só que daí aquele ódio que ele não resolvia, aplicado e de mão dada à mística devocional, ele se transforma no quê? Sabe, grego? No fanático. Aí ele passa a odiar aqueles que não são iguais a ele, aqueles que não são da mesma religião ou do mesmo partido ou o que seja, não importa o quê, não é? Qual é que é o resultado? Zero. Zero. Então, a mística devocional ela é aceitável como um estado onde você ama porque ama, a caminho de um estado de místico intelectual, onde você ama porque compreende. Perfeito. E o passo depois desse é a fusão do cérebro com o coração, da doutrina do olho com a doutrina do coração, onde então você contempla você mesmo e você é um contigo. Bacana isso que você está falando porque todo mundo vai tomar consciência de que realmente a gente não é um místico intelectual. Não. A maioria de nós não consegue ser um místico intelectual. É porque você tem que aprender, o que é o caminho para uma mística intelectualizada? Vamos falar, como a gente falou aqui, do Prana. Aí está o Prana, aí está o Prana é o organizador do universo, se reparte nas três gunas da matéria e vem no status e quando você respira ele vem e separa Prana do norte para o cérebro, Prana do sul para o coração e tal e tal. Então você compreende absolutamente o processo das energias das chácticas e você vem e inspira. E aí você se deleita com aquela respiração e você ama o que você recebe do universo místico intelectual. Por quê? Porque você sabe tudo a respeito do início até o final da tua respiração. Aí entra em Kumbaká, retendo a respiração. Aí você é a senhora do processo. E o passo seguinte, o que é? A contemplação. Você sabe que o astral do místico devocional, então ele tende para várias cores de azul. Mas assim, quanto mais evoluído o ser humano, mais... Não vem ao caso. Então a gente vai... Mas é... Aí está bom. Então, mas assim, as cores do aura do místico devocional, aquele que não é um odiador. O que é odiador profissional é tons de vermelho para cobreado, né? Mas o místico devocional, aquele místico devocional puro, assim, a... Por assim, a minha mãe é uma católica... É... Fervorosa. Fervorosa, eu tenho. Então, como é que é o astral, né? Como é que é o ovo águia? Como é que é o corpo dela? Então, é tons de azul em várias variantes, né? Completamente útil, mas aí... Um exemplo, né? E vamos supor que ela não tivesse intelectualidade, que não é o caso, né? Mas aí, então, o amarelo, o sátrico, né? Eles teriam, assim, só dispersos, assim, raras, assim, nuances, né? Mas pelo menos está com o aura azulado, né? E aí, então, para passar para a intelectualidade, para a contemplação, é um passo, um caminho, é diferente de você ter um corpo vermelho rúbulo, né? Com matizes, com garras, o caramba, não tem espaço para o azul, né? E nem espaço para o amarelo. E se o azul vai tentar conversar com o vermelho, ele é engolido, né? E aí gera o fanático. O fanático já não é mais místico-devocional. O fanático é fanático, né? É um odiador que usa uma desculpa qualquer atrelada a alguma coisa que ele desconhece para odiar quem é diferente. Então, a gente colocar em prática, né? Essa compreensão, aí faz com que a gente consiga aplicar e não só essa questão da infraemoção, autoemoção e supraemoção, né? Mas a inteligência também. Inteligência instintiva, inteligência humana e suprainteligência. E depois disso, a vontade, né? Vontade instintiva, a auto-vontade, que é humana, e a supra-vontade, que é a própria divindade antropomorfizada, quer dizer, é o princípio superior, quando ele vai tomar forma, o primeiro impulso, o primeiro influxo é a vontade. Então, tendo ciência desse processo, é por isso que a iniciação dada pelo professor e colocada em prática na sociedade, ela é chamada, tem um tripé na escola, teatro e templo, né? É exatamente isso. É nove vertentes de forças cósmicas, separadas em três fluxos de atividade, para que você desenvolva o quê? Desenvolva a emoção, desenvolva a inteligência, desenvolva a vontade. Muito, muito bom. E aí, então, todo aquele conhecimento que é dado de início, na iniciação, e que você não consegue compreender ainda, mas você tem um profundo respeito, amor, ética, com relação àquilo, o que transforma no místico devocional profundíssimo, sem ser fanático, e aí você vai aos poucos, estuda, se dedica, compreende. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo dessa forma? Como que funciona? Qual é a que origem? De onde? De onde o termo livre pensador. O livre pensador é o catalisador que transforma o místico devocional num místico intelectual. Por isso que o professor fala, devemos trabalhar por uma frente única intelectualizada, que está acima de uma frente única espiritualizada, porque frente única espiritualizada pode ser mística devocional. E a intelectualizada é a espiritualizada mentalizada, que é o quê? É o caminho para a unidade, o caminho para a contemplação da divindade em cada um de nós. Uma coisa que você falou também em outro programa e você lembrou hoje aqui, nós fizemos sobre o astral, nós fizemos quatro programas seguidos, assim. E na ocasião você havia dito uma coisa importantíssima que serve para a gente se transformar, conseguir ser futuramente, quando, sei lá quando, um místico intelectual, que é o que você acabou de citar há pouco, que o olho físico não enxerga o astral. Eu achei isso importantíssimo, que as pessoas acham que com esse olho aqui vai começar a ver coisa. E a gente vê, muitas vezes a gente vê coisas, mas aí é que está. Então nós não estamos vendo com o olho físico. É, mas é que daí todos veem, mas daí não compreendem que veem, porque pensam que daí vai ter que ver. Aí pensam assim, puxa, mas eu não vi. Aí pensam assim, você viu o Deva? Você viu o elemental? Não, não vi, não vi. É que daí você quer que aquela coisa que é sutil tome forma densa o suficiente para o olho físico ver. Isso geralmente acontece, como existe uma força muito grande lá. Lógico. Uma egrégora, no ritual. Um ritual. É que daí, grego, é que daí não é que você está vendo, a coisa está se deixando ver. Com certeza. Aí, aquele processo, como diz o professor, falar de alguém ou alguma coisa, trazer para perto esse alguém ou alguma coisa. Um conglomerado. E diz o professor, o pensamento, principalmente quando movido por uma forte vontade, é sempre uma entidade, é sempre uma força viva capaz de dar causa à ideia que o concebeu. Alguma coisa, não consigo me lembrar agora. Então, se você tem um conjunto de pessoas controlando a vontade e aí, então, mentalizando ou proferindo, isso é teurgia. Teurgia. Falou termos exato. Aí você encapsula. Aí a coisa vem e bate na porta. Como você brinca de bater na porta, pode ser, vem e aí sim. Teurgia não é mística intelectual? A teurgia está acima da mística intelectual. Acima, claro. Porque ela tem que ser a mística devocional, que é o coração. Você tem que compreender todo o processo para saber exatamente que tom, o que, o que, e tal, e aí o conjunto dos dois é que daí, então, gera o processo teúrgico. É como se a teurgia fosse uma derivada da união da doutrina do olho com o coração. O equilíbrio de um cérebro transmudado ao lado de um coração é que gera um processo teúrgico. O que é um processo teúrgico? É você se assenhorar das forças universais de criação, criação mental, criação do verbo, porque todas as forças, as forças, né? Nós já falamos... Hoje a gente cria inconscientemente, a pessoa vai e fala. Isso chama a mântrica shakti. A pessoa vai e imagina, você cria shakti. Você vai usar a vontade e cria shakti. Então, que são forças primordiais, universais e são usadas inconscientemente, né? É como você dá uma... Assim, aí tem a criança que daí você vai ter que dar um triciclozinho para ela aprender, né? Mas você ama tanto aquela criança que você compra uma motocicleta de mil cilindradas, liga, acelera e bota a criancinha em cima para você se sentir orgulhoso, né? Depois do orgulho vem o quê? Vem o arrependimento pelo que você causou. Com certeza. Com certeza. O conhecimento é isso. Se você usar de maneira inadequada, depois desse falso orgulho, depois dessa falsa sensação de haver cumprido, vem o arrependimento pelo que você causou. Arrependimento pelo que você causou se chama karma. Óbvio. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque você sempre dá a mesma resposta, você já sabe até o que era. Mas em que etapa, que etapa da iniciação você começa a ter ideia do que é verdadeiramente a mística intelectual? Isso aí é uma fórmula individual para cada peregrino, para cada discípulo. Isso é de cada um. A percepção ele vai adquirindo conforme a sua... Porque cada ser humano é um conglomerado de forças, né? Quando, por força de lei, por mérito próprio, ele encontra um caminho de iniciação, que é aquela liberdade de um agrioamento, de uma clausura social, de uma clausura de desconhecimento, daí o contato com aquele conhecimento iniciático é como se fosse um catalisador. E o catalisador vai agir de que maneira? Depende da substância que haja na alma daquele, o resultado é gerado, né? Então, às vezes, você tem que estudar uma vida inteira para compreender um aspecto. O outro peregrino leu um parágrafo e falou assim, nossa, puxa, mas é assim? Tem razão, tem razão. É simples. Às vezes, o eureka pode acontecer no momento de cada um, né? Lógico, até porque são várias tônicas de seres humanos, cada um com o seu trabalho, né? Cada um com o seu trabalho. É razão. A consciência... Uma coisa que o universo faz, no grego, é repartir oportunidades irmanamente, né? Então, assim, toda consciência ela é dada o tempo todo a todos através do que? Respiração. Todos os seres humanos são formados da mesma forma. Três corpos. Todos os seres humanos têm três consciências. Física, anímica e espiritual. Todos os seres humanos podem andar por conta própria, livre-arbítrio. Todos os seres humanos têm um caminho a seguir. Dharma. Todo ser humano pode escolher não seguir esse caminho. Livre-arbítrio. Todo ser humano daí vai arcar com as consequências do equilíbrio. Karma. Então, pra todos, tudo é igual. Agora, daí vale o fazer por ti que eu te ajudarei. Né? E aí, é. E daí a gente não pode julgar, né? Então, assim, novamente, tem a pessoa que é ultra-religiosa. É um místico devocional. Nossa, aquele dali é um místico devocional. eu sou um iniciado, né? Eu vim da quinta cidade da Garta, né? Pela embocadura tal. Eu sou tal, não sei o que e tal. Nada. Aquele que tá ali agora com o místico devocional, pode ser o último estágio de resgato kármico dele, né? É ser um religioso convicto e ele em si professa toda a bondade que lhe é possível. Ele ama a todos, ele reparte o pão, ele ajuda a pessoa que tropeçou, cata um cachorrinho da rua, que é o que, né? E aí, porque você tá pensando em como resolver o problema do universo, você se acha superior àquele, só o fato de você se achar superior implica o seguinte, se prepara, ô meu filho, porque na próxima você não vai ter nem a oportunidade de ser místico devocional, porque vai ter que recomeçar. Nossa! Essa que é a gravidade do processo. Essa que é a gravidade. Lembra que daí, então, tem a história de Buda, tava passando com os discípulos e daí tinha um bêbado caído, né? No chão, e aí todos eles falam assim, mestre, mestre, vamos passar longe pra daí não conspurcar a nossa aura com aquele bêbado e tal, e daí ele para com todo o século do discípulo na frente e fala assim, vocês são piores do que ele, porque vocês estão com antipatia, com ódio. E ele é um perfeito, é um puro, e ele tá resgatando a última porção de karma dele nessa existência como um andareio mesmo. Olha só, tá vendo? O julgamento, né? Não, não se pode. Não somos julgadores, né? Nós somos peregrinos, todos nós. Então, o que a gente pode desejar é que a lei, que o universo trabalhe fortemente em cada um de nós, em cada ser humano, pra que daí, então, ele consiga sair da ignorância e caminhar a ser um místico devocional, não de uma religião, ou se for de uma religião, que seja temporário, mas que encontre um caminho de iniciação, que tenha um conhecimento real, que seja um caminho de lei, e que daí, então, ele se identifique e ame profundamente aquilo que ele luta pra compreender todos os dias. E ele tem um valor gigantesco, porque ele ama felizes daqueles que creram e não viram, né? É um aspecto, né? Da mística devocional. Só que o caminho do adepto, o caminho do iniciado é, após amar sem compreender, amar compreendendo. Por que que você ama? Porque eu sei, eu amo porque eu compreendo, né? E aí, a fusão do amor sem compreender com o amor compreendido, né? É que gera o amor neutro, que é a essência da mística, que é a contemplação, que é o estado de mental sátrico, né? Que é o estado de mental búdico, que é o iluminado. Maravilha. Olha, eu fiquei apreensivo quando a gente começou o programa. Nossa, eu nem sei como vou conduzir, né? O programa aqui, porque o termo era totalmente novo pra mim, mística. É, não, é um... É intelectual, assim, então, foi... O que será isso, né? Porque, e mais uma vez, graças à sua inspiração, ao seu conhecimento, eu acho que a gente pode transmitir pra todos que nos assistem aí caminhos, né? Caminhos e chaves e dicas, vamos dizer, pra que cada um possa ir buscar a sua própria... O importante daí é assim, né, Grigo? Não é você buscar saber tudo. Não, claro que não. É você buscar compreender e há um dito, né, assim, e aí é como se o universo, né, falasse, como se a divindade falasse, a única forma de ser, eu compreendido e sentido é cada um de vós ser um reflexo de mim mesmo. Sim. Compreendido, compreendido, então, lembra, aprender é como a raposa se lançando sobre a lebre, aprendere, né, e a maior parte das pessoas façam a vida tentando aprender, né, aprender, 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 pega, 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 e aí foge pelo meio dos dedos, não consegue digerir aquilo tudo, é uma confusão. A primeira coisa, então, é o aprender. Depois do aprender é o entender, entender, entendere, entendere, quer dizer, você se jogar dentro daquela coisa pra você compreender. Uma vez aprendido, somente o necessário. uma vez feita a compreensão desse pequeno volume aprendido, você emerge do entendido, do entendere, você emerge como se saindo da caverna de Platão, né, você emerge com a compreensão com todo aprendere. Então, você fez parte daquele todo e o que que você é? Você já não sabe mais aquilo, você é aquilo, né, porque porque daí a, como é que se fala, a teoria se transformou em prática, o conhecimento te transformou realmente, houve uma mudança atômica, houve uma mudança de matéria e o teu corpo, então, agora tem uma consciência adicional. Um dia cada vez, rock G, este dia, hoje, hoje, né, e aí um dia cada vez, um dia cada vez, um passo cada vez, aprendendo, entendendo, compreendendo, nós caminhamos da ignorância, da avídia para a mística devocional, da mística devocional para a mística intelectual e da mística intelectual para quê? Para o mental sátrico, o mental búdico, né, que é o quê? É o crestus, é o iluminado, é o duíja, né, é a divindade antropomorfizada andando entre a própria humanidade, cada um de nós, seres humanos, completamente possível, factível, desejável, exigível, né? É isso aí, poxa, pode encerrar. Valeu, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Gregor. Muito, muito esclarecedor, muito, muito bom mesmo, acho que nós temos elementos aí para poder estudar, para poder pensar, para poder ir atrás, né, e indagar, né, se nós estamos cursando as séries aí, indagar os nossos instrutores, né, e ir para frente, as nossas pessoas. Mesmo as pessoas que não estão no caminho ainda, né, e para aqueles que virão um dia, não importa onde, não importa qual lugar você está, se você pratica uma religião qualquer, não importa qual é a religião, e fala assim, de alma translúcida, se você pratica uma religião ocidental, ou oriental, ou uma religião de matriz africana, não importa qual seja a tua religião, né, mas importa assim, aquilo que você ama, aquilo que você pratica, compreenda aquilo, né, apreenda, entenda e compreenda para ver se aquilo tem nexo, se aquilo tem lógica, então, em você compreendendo as origens, em você, porque o processo de caminhar, né, da avídia, a avídia, da ignorância, a sabedoria, passando, né, pela mística devocional, pela mística intelectualizada, é você tornar concreto o abstrato, você pega aquela coisa que não existe e traz para a tua mente, né, e aquilo te transforma, né, então, em você compreendendo, em você se assenhorando do que você está fazendo, não importa o que seja, você se transforma em uma pessoa melhor, então, você é católico, você vai ser um católico, assim, católico raiz, né, assim, um cara que, sabe o que está fazendo, sabe a história, né, e nunca o fanático, porque o fanático é aquele que daí é, assim, oculta, né, ou traveste, ou encapsula os seus ódios, inseguranças, medos, horrores e desamores, né, sob o manto de uma religião, de uma instituição que é lídima para outra pessoa, então, o fanático, ele conspurca a instituição, não importa qual instituição ele esteja, né, se ele é um fanático, ele, ele conturba o ambiente, por quê? Porque nenhuma instituição que siga a lei tem lugar para fanatismo, por quê? Porque não está acontecendo evolução nenhuma, não está acontecendo evolução nenhuma, quando há pacificidade, aí, então, há a possibilidade de fosse ir da devoção para a intelectualidade, lembrando que intelectualidade não é você transformar a ciência em divindade, não é isso, né, mística intelectual não é você divinizar a ciência, né, não, é você compreender os processos abstratos aos quais você tem acesso por força de lei, por mérito próprio ou por karma, se a gente assim quiser chamar. O resultado, o resultado faz amor, sabedoria para todo mundo, vida longa, né, uma caminhada para o fico, saudável e feliz e a lei se faz em cada um, por quê? Porque a pessoa se fundiu com a própria lei. É isso, oxe, pode parar agora. É, não, era só isso aqui. Não, eu gosto, porque você vai longe. É um milagre. Eu gosto. Eu gosto. Claro que se poga, é muito bom. Jorge. Eu queria conversar sobre isso e caso assim, causa um bem-estar, né, é um contato com outro mundo, com outro universo, com outra realidade e causa um bem-estar orgânico, celular, né? Isso é muito bom. Incrível. A gente vê durante e depois do programa sempre, né, Jorge? E você imagina daí o mundo, o mundo real, aí é essa sensação o tempo inteiro, é uma coisa agradabilíssima, né? Se não é, se não é. É, tomara que todos cheguem juntos nesse lugar, né? É isso aí. Brother, obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Fiquem em paz, compreendam bem aquilo que vocês amam, né? Para que daí vocês consigam viver a vida plenamente, que é o que compete a todo ser que se chama humano. É isso aí. Forte abraço. Tchau, até mais. Tchau, Gregor, obrigado. Olha, eu fico tão patinado aqui, às vezes, que a gente entra num estado assim que a gente até se perde. Hoje eu não vou falar muito, não, fratinho, eu fico feliz. Tchau.